Se eu pudesse soltar esse grito Sem paz e sem vão Se eu pudesse tirava a gravata De gente que rouba o nosso pinhão Se eu pudesse voltar os ponteiros Compor com bombas que se for uma linda canção Entre o céu e a terra um lindo acorde Pra que o mundo acorde Em uma nova versão Se eu pudesse Nelson no cavaquinho Cartola no violão O mestre fichinguinha Tocando sua foca com muita emoção De Luiz Carlos da Vila Uma nova poesia na voz de Eli Se eu pudesse ser feliz Ai, se eu pudesse Ouve João Mogueira Junto com o Pandeu Um samba berça Clara Nunes Clara Nunes Sorrindo de braços abertos Ouvindo um laraiá Dessa estrela tão rara Ivone Lara Se eu pudesse Se eu pudesse Se eu pudesse Soltar esse grito Que está trancado em cada coração Se eu pudesse Se eu pudesse Se eu pudesse Se eu pudesse Tirava das ruas Crianças com furos Sem paz e sem hope Se eu pudesse Tirava gravata De gente que rouva O nosso quinhão Se eu pudesse Voltar os ponteiros Com corpombão, mas que se for uma linda canção Vem pro céu eterno, um lindo acorde Pra que o mundo acorde Tem uma nova versão Se eu pudesse Nelson no cavaquinho, cartola no violão O best-trip xinguinha tocando sua flauta com muita emoção De Luiz Carlos da Vila, uma nova poesia na voz de Elis Se eu pudesse ser feliz Ai, se eu pudesse Ouve o Gil Nogueira junto com o Candeira, um samba versado Larapone sorrindo de braços abertos Ouvindo um laraiá Dessa estrela tão rara Irmão e laraiá Se eu pudesse Ai, se eu pudesse Nelson no cavaquinho, cartola no violão O mestre xinguinha tocando sua flauta com muita emoção De Luiz Carlos da Vila, uma nova poesia na voz de Elis Se eu pudesse Se eu pudesse Ai, se eu pudesse Ouve o Gil Nogueira junto com o Candeira, um samba versado Larapone sorrindo de braços abertos Ouvindo laraiá Dessa estrela tão rara Ivone laraiá Ivone laraiá Beleza, beleza Ivone laraiá Ivone larai Ivone larai Ivone larai Valeu, Giovanna Se eu pudesse soltar esse grito que está trancado em cada coração Se eu pudesse Se eu pudesse Mostrar a verdade Sem corte e censura Meu caro irmão Se eu pudesse Tirava das ruas Crianças com furos Sem pais e sem pão Se eu pudesse Tirava a gravata De gente que louva O nosso quinhão